Olá pessoal, hoje estou aqui simplesmente para agradecer a você que esteve comigo em 2018. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário, foi um ano muito bom de interação aqui no canal. Responder as dúvidas com relação às receitas, receber os elogios, as críticas, porque com elas a gente vai crescer, não é? Quero agradecer também a todos os inscritos no canal. Olha, foi um ano maravilhoso, porque eu tinha a meta de tentar chegar até os 3 mil inscritos e até a data de hoje, da publicação deste vídeo, já ultrapassamos muito a meta daquilo que eu tinha planejado, que eram os 3 mil. Para 2019 já tem meta nova, que é 5 mil inscritos. Será que eu vou conseguir? Eu conto com a sua ajuda, eu espero que você compartilhe bastante os vídeos de receitas que teremos no canal. 2019 promete ter muita novidade aqui no canal, de quadros novos. Estou preparando quadros novos bastante interessantes também. E eu conto com a sua colaboração, de estar aqui sempre curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, dando sugestões, dando críticas. Se você gostou da receita, se você não gostou da receita, daquele vídeo. O canal é meu, o canal é seu, o canal é de todo mundo. A gente está aqui para compartilhar informações, compartilhar experiências. Eu espero que em 2019 a gente tenha muita coisa para contar, muita coisa boa para compartilhar. E eu desejo a você, que está assistindo este vídeo, um ano maravilhoso, repleto de bênçãos, que seja um ano grandioso na sua vida. Fica sempre aqui, ligadinho nas novidades. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações, porque você vai receber os vídeos muito mais rápido. Acesse também o toquepaladar.com.br. E lá no Instagram e no Facebook tem sempre um conteúdo diferenciado para você. Coisas que você não vai ver aqui no canal, mas você vai ver lá no Instagram. Então, é só procurar por Toque Paladar. E um feliz 2019! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho